Chegou na minha vida assim como quem nada quer Um furacão a tempestade forma de mulher Mesmo sabendo do perigo eu fui brincar com fogo Enlouqueci com seu olhar quando encontrou com eu Juro não deu pra imaginar como que aconteceu O meu amor de outras vidas encontrei de novo Venceu e venceu mil anos e ia imaginar Que os sentimentos assim tão fortes vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito aqui é seu lugar Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro queima minha pele O seu peixe tem mais de noventa graus de febre Chegou na minha vida assim como quem nada quer Um furacão a tempestade forma de mulher Mesmo sabendo do perigo eu fui brincar com fogo Enlouqueci com seu olhar quando encontrou com eu Juro não deu pra imaginar como que aconteceu O meu amor de outras vidas encontrei de novo Venceu e venceu mil anos e ia imaginar Que os sentimentos assim tão fortes vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito aqui é seu lugar Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro queima minha pele O seu peixe tem mais de noventa graus de febre Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo loiro queima minha pele O seu peixe tem mais de noventa graus de febre Noventa graus de febre O seu peixe tem mais de noventa graus de febre O seu peixe tem mais de noventa graus de febre Minha rosa de fogo quando toca em mim Minha rosa de fogo quando toca em mim Minha rosa de fogo quando toca em mim Minha rosa de fogo quando toca em mim